Para reforçar o combate à dengue aqui em Três Lagoas, a Prefeitura deve comprar um drone para monitorar o foco e a proliferação do mosquito na cidade. Os detalhes com o repórter Emerson William. O setor de endemias pretende adquirir um drone para fazer fiscalização aérea no combate à dengue aqui no município de Três Lagoas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador do setor, da Alcides Ferreira, que vai falar para a gente sobre esta aquisição. Alcides, por que vocês identificaram que é necessário um drone para fazer esse monitoramento aqui no município? Olha, nós temos algumas situações que às vezes você leva tempo para conseguir fazer a vistoria, conseguir chegar no local que precisa. E com o drone isso pode facilitar. Exemplos, as marquises da área central, de órgãos públicos que são altas, que às vezes você não consegue ter acesso e através do drone você consegue visualizar. Se tem uma calha entupida, se tem uma calha entupida, se tem alguma coisa, uma caixa d'água num local de difícil acesso, sem tampa ou com a tampa quebrada, que está sendo criadora do mosquito. Nós temos casas abandonadas que você leva tempo para conseguir autorização para visualizar, para entrar no local. Porque não acha o proprietário, o endereço que tem é da própria residência, os telefones estão desatualizados. E você consegue ir com o drone lá e verificar se tem uma emergência, se tem uma urgência de você entrar. Se tem uma piscina, se tem algum local que está acumulando água que precisa entrar rapidamente. Então isso facilita, agiliza um pouco o trabalho da endemias. Certo. Até o momento vocês pretendem adquirir um drone, certo? Isso. Nós estamos já no processo de construção dos termos de referências para fazer a licitação para adquirir um drone para o setor de endemias estar trabalhando, usando essa arma a mais no controle desse mosquito Aedes aegypti. E quais tecnologias, quais recursos vocês estão avaliando aí para fazer a compra desse drone? O que ele precisa ter para fazer esse monitoramento? Olha, precisa ser um drone básico, mas que tenha uma bateria, um tempo de bateria que dê para fazer um trabalho. Então a gente está pedindo que venha com mais três, com três baterias pelo menos, para que você consiga ficar algumas horas ali fazendo monitoramento naquela região. Não precisa ser um drone com alta tecnologia, mas sendo um drone básico que você consegue pelo menos fazer essas imagens desses locais que eu citei. Certo. É realmente necessário, né? Para fazer essa vigilância, esse monitoramento aéreo mesmo, como você citou. Alcides, como que está então a questão da dengue e os focos de dengue aqui no município de Três Lagoas? A gente tinha visto que a região central era a área de maior risco. Continua a mesma coisa? Ou isso se espalhou para outros bairros? Conta para a gente. Olha, nós continuamos fazendo o nosso trabalho de monitoramento, as visitas domiciliares, o trabalho nos pontos estratégicos. Ainda não tem nenhum bairro específico com alta infestação e transmissão da doença. Os casos estão baixos ainda nesse período. No ano passado, nesse período, a gente já tinha um número alto de casos de dengue. Esse ano a gente tem muito poucos casos, 874 foram notificados, desse apenas 63 foram confirmados. Então, a positividade baixa. A infestação continua espalhada pela cidade, você continua a encontrar focos, mas a gente tem uma preocupação com alguns bairros espalhados na cidade. O centro, por exemplo, que você citou, a gente vai estar terminando o nosso ciclo agora para dar uma avaliada como que foi esses casos. Nós temos um lira agora em maio para fazer uma nova avaliação do município. Então, a situação, nesse momento, ela não é grave, mas ela inspira cuidados, porque além de estar circulando o sorotipo 1 e 2, tem o risco da introdução do sorotipo 3, que circula já no estado de São Paulo e em alguns outros estados. Essa é a grande preocupação do município, além da chikungunya, que nós já temos sete casos confirmados neste ano. Certo, Alcides, e com a aquisição desse drone, com certeza vai auxiliar bastante no combate à dengue aqui no município. Muito obrigado pelas informações. Sobre o combate à dengue aqui em Trislagos, você pode acompanhar no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.